Historiadores russos estão a acusar as autoridades de Moscovo de desvalorizar os crimes da era de Stalina depois de ter sido revelado que a polícia destruiu o registro documental relativo a uma vítima das burgas do ditador soviético ao adrigo de uma diretiva governamental até aqui desconhecida. O ministro adjunto do interior nega as acusações de eliminação sistemática de ficheiros. No entanto, o incidente deu novo caso às alegações de que o presidente Vladimir Putin está a relativizar os capítulos mais negros da história russa, ao passo que feitos como triunfo na 2ª Guerra Mundial são glorificados. Segundo correspondência a que a Ryukes teve acesso, uma força policial regional russa informou o investigador Sergei Przewski e que o ficheiro referente a Fyodor Shazov, sentenciado em 1938 a uma pena de trabalhos forçados na região mineira de Magadã, foi destruído. A polícia de Magadã, região que abrigou alguns dos mais brutais campos de trabalho forçados do sistema do lago da era Stalina, justificou a destruição de documento com uma diretiva governamental de setembro de 2014 que implicava a eliminação de registros com mais de 80 anos. A revelação voa o responsável pelo Museu de História do GLAG, uma instituição estatal sediada em Moscouvo, apelar ao comissário do Kremlin para os direitos humanos para abrir uma investigação oficial. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalhos forçados ou executadas durante o regime de Stalina, e os registros relativos às vítimas foram mantidos em arquivos que, originalmente, teriam caráter perpétuo. Não podemos ignorar o que aconteceu. É alarmante e por isso apelamos ao assessor do presidente para os direitos humanos, disse o diretor do museu, Romain Romanov, citado pela Rio Teres. Nos últimos meses, centenas de russos têm pedido ajuda ao Museu de História do GLAG para obter informações oficiais sobre familiares vítimas das purgas, disse Romain Romanov. Subscreva gratuitamente as newsletas e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever-se dizem a uma pessoa que o registro foi destruído e que já não existe mais informação, então é claro que é uma tragédia pessoal e uma perda de uma enorme quantidade de informação, disse. Romain Romanov sublinhou que o caso de Magadã é o primeiro do género a ser conhecido e que, até ao momento, todos os pedidos de consulta de informação foram bem suscetidos. Na sexta-feira, o Ministro Adjunto do Interior, Igor Zubov, disse que não existe qualquer diretiva equativa à destruição de arquivos do sistema GLAG e que o incidente de Magadã deve ser tratado como um caso isolado.